Olá, meus amores! Estou aqui na escola da UAP, meu parceiro. Do meu lado está a Amanda. Olá, gente! Tudo bom? Ó, eu garanto pra vocês que a do UAP é a melhor escola de inglês do estado. Primeiramente, com horários flexíveis, turmas reduzidas, isso mesmo, valores, ó, melhor valor do estado. Gente, eu garanto que quem estuda na UAP não se arrepende, assim como a nossa maravilhosa. E Amanda, como é que funciona? Eu chego aqui na escola no primeiro dia, como que funciona? Fala aí. Bom, a gente tem uma equipe totalmente preparada, né? A partir do momento que você vem na escola pra conhecer a nossa unidade, a nossa equipe faz todo o atendimento, né? A gente encaminha pra um setor aonde vai explicar toda a nossa metodologia, né? Os horários. E, fechando a matrícula, você já passa aqui pra marcar aula com a nossa equipe maravilhosa. Antes de chegar até a UAP, eu pesquisei várias escolas e a maioria era 4 anos pra se formar. Qual é o diferencial da UAP? Bom, diferencial, gente. Professores altamente capacitados, horários flexíveis, turmas reduzidas, né? E, ó, tem aulas aos sábados, né? A escola funciona de 8 às 22, então não adianta. Não tem desculpa pra você falar que não consegue marcar a aula, não consegue aprender o inglês. E pra se formar, quanto tempo? Porque eu vi que tem de 6 meses e o tempo maior é 12 meses, certo? Então, nós estamos agora com planos novos. Nós temos o curso de 12 meses, 18 meses e 24 meses. Então, você que quer aprender inglês, né? Com um período curto ou um período mais longo, né? Então, a gente tem todos esses planos também. Quero contar um sonho que eu sempre tive, porém sempre deixava pra depois. Já passei algumas vergonhas por não saber o inglês e agora eu vou ter a oportunidade de aprender aqui na UAP. Por ser apresentadora e digital influência, eu acho que é essencial. Do meu lado tá a Bruna. Bruna, maravilhosa. Trabalha na UAP. Sim. Bruna, vamos fazer um tour na escola? Estou aqui na sala com a professora Jessi. Ei, Jessi, é um prazer estar aqui com você. Fala pra gente a sua experiência de dar aula aqui na UAP. Então, a verdadeira gratidão pelo reconhecimento dos meus alunos, né? Por mim, chegar aqui todos animados e a gente acabar criando um relacionamento. Então, isso não tem gratidão melhor. Dá uma dica pra gente, além de estar estudando presencial, o que pode estar fazendo em casa pra perfeiçoar o inglês? Então, eu super indico você ter relacionamento com outras pessoas de fora, de outros países que falam 100% inglês. E também estar assistindo filmes que você já tem conhecimento 100% em inglês. Estão gastando dinheiro da banca, post-off, for shop. Childe avos, male trade of a child can be... Então, Dayana, como você quer estar em 5 anos? Eu quero ser 20. Muito bem! Bom, aqui a gente tem kids, teens e o adulto, não tem idade para aprender inglês, né? Então, aqui você pode começar a partir dos 5 anos de idade e, ó, só vim, gente, não tem idade. E a Day daqui a pouco, um ano para ir para estar fera no inglês.